Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês essa casa em condomínio, localizado, é um sobrado, localizado aqui na rua Santa Terezinha, bairro Nossa Senhora das Graças em Canoas, a porta de acesso ao imóvel. Estamos aqui na sala, o imóvel no excelente estado de conservação, uma excelente localização aqui no município, a Ia Sanca, o gesso rebaixado, porta de acesso à garagem e ali a porta de acesso principal do imóvel. Aqui nós temos lavabo, lavabo com espelho, pia, armário, aqui sanitário, o lavabo fica localizado embaixo da escada. Aqui a cozinha com balcão americano, armários, olha aí. Temos aqui a pia, espera para a geladeira, espera para fogão, toda a infraestrutura aqui da cozinha então. Aqui nós temos a área de serviço com tanque, espera para a máquina de lavar. E aqui temos churrasqueira. Essa parte aqui ela é toda coberta, olha só, que bacana, toda fechada. Então aqui nós temos uma parte externa aí com varal, área de pátio externa aqui. Segundo piso eu vou mostrar os dormitórios para vocês. Aqui a escada que dá acesso ao segundo piso. São três dormitórios no imóvel. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Olha só. Bem iluminado, bem ventilado o imóvel. Segundo dormitório. Segundo dormitório aqui então. Aqui temos o terceiro dormitório, um ar-condicionado. E aqui um closet. Todos os dormitórios com piso laminado. Aqui o closet. Deixa eu mostrar em outro ângulo aqui. Aqui. Aqui nós temos o banheiro social. Com espelho, armário, pia, sanitário, box de vidro, chuveiro elétrico. Todo revestimento cerâmico então no banheiro. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar.